Todos os anos é divulgada a lista das pessoas mais ricas do planeta. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg e vários outros figuram nessas listas. Mas e as famílias mais ricas do mundo? Quem são elas? Você sabe? Não? Então vem comigo descobrir! Famílias ricas e poderosas que há muito tempo construíram essa riqueza e influência são alvos de curiosidade das pessoas. Suas histórias geralmente são cheias de grandes momentos, construção de fortuna e poder, de teorias da conspiração e até sobre como a riqueza dessas famílias foi minguando com o tempo. No vídeo de hoje, nós focaremos principalmente nas famílias mais ricas da atualidade, sem levar em conta famílias que eram muito ricas 300, 200 ou 100 anos atrás. É importante destacar que a lista, que é feita com base nas revistas mais prestigiadas, não leva em conta a fortuna de um único bilionário, mas a fortuna acumulada dos membros. Portanto, vamos começar pela décima família mais rica da atualidade. 10. Família Albrecht Karl e Theo Albrecht foram os fundadores e donos da rede Audi, uma das mais importantes redes de supermercados da Alemanha e uma das maiores do mundo, em um caso de fortuna não herdada. Os dois irmãos viveram sob circunstâncias na Alemanha, recém devastada na Primeira Guerra Mundial, com seu pai de ajudante de pedreiro. Karl e Theo faleceram na década passada e seus filhos Karl Jr. e Theo Jr. herdaram os negócios da família. É estimado pela Forbes que a fortuna da família é de 40 bilhões de dólares atualmente. 9. Família Boeringer von Bambark Outra família com origem alemã tem como lastro de sua fortuna a farmacêutica Boeringer, que foi fundada ainda no século XIX. Fundada por Albert Boeringer, a empresa da família é a maior farmacêutica de capital fechado do mundo. Com quase 130 anos de história de riqueza, a família já está na sua terceira geração de empresários e conta com uma riqueza de mais de 45 bilhões de reais. 8. Família Johnson Não, essa família não é a família do grupo Johnson & Johnson. A família Johnson é uma família americana que em 1946, por meio de Edward Johnson II, fundou a Fidelity Investments, um grupo de investimentos que tem como especialidade produtos de investimentos, obviamente, e serviços. Entre os serviços estão planejamento e aconselhamento financeiro, planos de aposentadoria, gestão patrimonial e corretagem. Hoje em dia, a fortuna da família, graças à empresa, é dividida, Edward Johnson III e sua filha Abigail Johnson. O patrimônio somado dos membros é de 46,3 bilhões de dólares. 7. Família Wertheimer Você provavelmente já ouviu falar da famosa marca de grife Chanel, fundada pela estilista francesa Coco Chanel. Mas o que você não deve saber é que Pierre Wertheimer foi o principal investidor da conhecida grife. O investimento nas ideias de Coco Chanel deu muito certo, inclusive para a família de Pierre, já que agora Alain e Gerard Wertheimer são os maiores acionistas da companhia como herança de Pierre. Somadas as fortunas dos dois irmãos, chegam a 54,4 bilhões de dólares. 6. Família Dumas Novamente falando de marcas de luxo e novamente de franceses, parece que é a especialidade do país, não é? A família Dumas é a principal da grife Hermès. A história da família no ramo começou em 1837 com Thierry Hermès, que atendia membros da nobreza. Mas a companhia cresceu consideravelmente a partir de 1978, quando Jean-Louis Dumas assumiu o controle do negócio familiar. Atualmente, Axel Dumas é o CEO da companhia e a família acumula mais de 55 bilhões de dólares. 5. Família Co Essa família americana é bastante conhecida e também polêmica por usar de sua fortuna para participar ativamente da política. Mas essa família também se destaca por investimentos nos setores industriais e energéticos, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, por meio dos irmãos Charles e David, com esse último tendo falecido em 2019. As indústrias Co é a segunda maior empresa americana que não está presente na Bolsa de Valores. Somada a fortuna de Charles e os herdeiros de David, o valor do patrimônio da família Co chega a 100 bilhões de dólares. 4. Família Ambani Essa é a única família do top 10 cujo principal integrante, Mukesh Ambani, está presente também na lista dos 10 homens mais ricos do planeta. A família indiana tem dezenas de empreendimentos sob o controle do Reliance Group, o maior conglomerado da Índia, que tem negócios no setor petroquímico, energético, têxtil, imobiliário e de telecomunicações. Com todos os empreendimentos somados e a fortuna pessoal dos integrantes, é estimado que a família possua mais de 110 bilhões de dólares. 3. Família Al Saud A família real da Arábia Saudita é bastante famosa, seja pela forma ditatorial que governa o país, seja por sua riqueza misteriosa. Especialmente o príncipe Mohammed bin Salman é conhecido por ostentar frequentemente carros de luxo, diamantes e falcões. Com o controle de todo um país rico em petróleo, estima-se a fortuna em 120 bilhões de dólares, mas também é considerado que pode ser muito mais do que isso. 2. Família Mars A família americana dos chocolates, fundada em 1911 por Franklin Mars. A Mars Incorporated é uma gigante fabricante de chocolate, sendo detentora de marcas como Twix, Snikers e os famosos M&M's. Além disso, a família é detentora de marcas como Whiskas e Pedigree, que são rações para gatos e cachorros, respectivamente. Os membros da família Mars têm uma fortuna avaliada em mais de 120 bilhões de dólares. 1. Família Walton A família detentora do Walmart, a empresa com o maior faturamento do mundo. Mesmo diante da crescente digitalização e automatização dos mercados, o Walmart consegue se manter muito relevante, tendo um faturamento anual de mais de 500 bilhões de dólares. Dessa forma, os filhos dos irmãos Sun e James Walton herdaram a empresa mega valiosa e também o título de família mais rica do mundo. Juntos, os irmãos Walton acumulam uma fortuna de 212 bilhões de dólares. Mas agora você deve estar se perguntando, onde estão as famílias Rockefeller e Rothschild, que são as famílias bilionárias que mais atraíram atenções nas últimas décadas? Graças às suas fortunas, que um dia foram inacreditáveis e o poder que acumularam. Mas como eu disse, essas fortunas um dia foram inacreditáveis, mas segundo revistas como Forbes e Bloomberg, foram diluídas ao longo das gerações e, portanto, essas famílias não são mais tão ricas assim. Mas alguns dizem que elas ainda são bastante poderosas. Se você gostaria de ver um vídeo no canal sobre os Rockefellers e os Rothschild, deixe aqui nos comentários. Eu não sou herdeiro de milionário ou bilionário, então precisei trabalhar duro para construir um negócio sólido e lucrativo aqui na internet. E eu consegui, sabe como? Com o que eu gosto de chamar de profissão do futuro, ou de trabalho direto da minha casa, sem ter que responder a um chefe. E o melhor de tudo, com isso eu estou ganhando o mesmo que o médico, sem nem mesmo ter um diploma. E eu simplesmente acabei de liberar uma aula gratuita, te mostrando o passo a passo de como alcancei esses resultados. E também provo como tudo isso pode ser para qualquer um. Basta clicar no primeiro link do comentário fixado que você já estará dentro dela. E falando em bilionário, você sabia que Elon Musk disse que ele não é o homem mais rico do mundo, mas sim uma outra personalidade mundial? Não viu? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela, eu te conto tudo sobre quem é esse bilionário misterioso e se ele é realmente o homem mais rico do mundo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!